Lança a rede, lança a rede o pescador, pra esquerda pra direita Jesus Cristo assim mandou. Olá, bom dia a todos, na paz do Senhor, Deus abençoe a cada um que está acompanhando o programa Lançando a Rede, está chegando até a tua casa e a partir de agora você é meu companheiro, vamos lançar a rede. Todos os domingos de manhã nós estamos aqui lançando a rede e você é quem me ajuda. Lançar a rede, lançar a rede é evangelizar, levar a mensagem de Deus até o coração das pessoas. Pra mim é um motivo de alegria estar junto com você e também existe um povo que me assiste ali fora, às vezes eu ando em alguns lugares, no mercado, no posto, na rua, encontro sempre um amigo que diz, vamos lançar a rede, vamos lançar a rede, quanto a tempo. Também quero deixar o meu abraço aí pro meu amigo da técnica, que é o Bruno, um abração aí Bruno. Obrigado pelo trabalho, por ter me ajudado aí nesse trabalho. Deus vos abençoe também. Um abraço aí pro pessoal lá de... Tem um povo que me assiste lá em Liberato Salzano. E não posso esquecer desse povo também, povo aqui de Novo Hamburgo, cidades vizinhas. Pai, um abraço e quero dizer que Deus tem bênção para todos vocês. Vou iniciar cantando, falando de um país muito lindo, onde Jesus foi preparar um lugar pra nós. Existe um país, país de esplendor, lugar de delícias, morada do Senhor. Lá não há pranto, tristeza e nem dor, lugar de delícias. Lá não há pranto, tristeza e nem dor, lugar de delícias, morada do Senhor. Só o salto subirão, rodeado de esplendor, dá um lugar de delícias, morada do Senhor. Lá não há pranto, tristeza e nem dor, lugar de delícias. Lá não há pranto, tristeza e nem dor, lugar de delícias, morada do Senhor. Lá não há pranto, tristeza e nem dor, lugar de delícias. Em João 14, Jesus disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu teria dito, vou-vos preparar lugar, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Então, certo que esse lugar está sendo preparado, ou já está preparado, para cada um que crê nas mensagens que Jesus passou por essa terra e deixou. Assim como Ele deixou o Evangelho, a mensagem da salvação, Ele veio, deu a sua vida para salvar todos as pessoas. homens, mulheres, crianças, idosos, não importa o seu financeiro, não importa a cor ou a raça, Deus quer salvar a todos, graças a Deus. Com Jesus vou viver, em um lindo lugar, bem distante daqui. Quando ele me buscar, mas tem que ser fiel, e não desanimar, me ajuda Jesus, minha cruz carregar, me ajuda Jesus. Em trazer o convite, Cristo mando entregar, para as mudas da casa, do Senhor Jeová. Não deixei-te o convite, vamos juntos pra lá, a passagem é de graça, para no céu chegar, a passagem é de graça, para no céu chegar. Esta festa no céu, tem bastante lugar, é por ruas de ouro, que você chega lá. No portal da cidade, Cristo vai te esperar. No portal da cidade, Cristo vai te esperar. Um dia nós chegamos lá, e Jesus está de braços abertos para receber a cada um que está se preparando, tem um sonho, tem um desejo de morar com Ele na eternidade. Porque tão rápido nós passamos daqui. A eternidade, ela nos espera. Para o bom, para o mal, existe uma eternidade. E o nosso sonho, nosso desejo é morar com Cristo e ir lá, ficar a eternidade com Ele. E também, nessa manhã, quero te dizer, se tu não tem uma direção, tome, pare para pensar que Jesus nos deixou o caminho. E nós precisamos segui-lo. Sempre quando nós temos nossos pais, eles nos trazem, nós mostrando o caminho. Então, nos primeiros passos, nossos pais, nós encaminham para nós andarmos bem, aprendemos a andar até um ponto, Ele segura nossas mãos. E nós vamos ensinando. Agora e depois nós vamos nos defendendo. E vamos aprendendo porque nossos pais nos ensinou. E nós precisamos sempre buscar a orientação. Todo filho precisa ter a orientação do pai para ele ir bem. Até a Bíblia fala, honra pai e mãe para que tu vá bem na terra e vivas por muitos anos. E, referindo também ao nosso pai do céu, nós precisamos ser obedientes a ele. Nós sendo obedientes a ele, nós vamos buscar o conhecimento e a graça que nos salva. Muitas vezes, se eu não adianta justificar por minhas obras, se eu justificar por obras que eu faço, isso vai me ajudar em algumas partes. Mas o que nós, a salvação para nós veio pela graça em Jesus. Jesus não deu de graça porque ele morreu lá na cruz para nós alcançar uma salvação. É uma graça não merecida, a qual ele nos alcançou. Graças a Deus. Vou fazer mais um louvor. Olá. Tá fazendo dois mil anos, que aqui na terra um homem passou. Feio amor e só fez o bem, foi crucificado pelo pecador. O homem mau, sem entendimento, fizeram um madeiro, pregaram Jesus. Não havia outra saída, a que o homem hoje tenha vida. Jesus foi o cordeiro na cruz. Jesus morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Desceu as partes mais baixas da terra e na cabeça da serpente pisou. A chave da morte do inferno tomou nas mãos do diabo. E disse agora sou eu que dou ordem. Pois todo o poder por meu pai foi me dado. Se hoje eu tenho paz, foi Jesus quem me deu. Se hoje tenho fim, é porque ele morreu. Se hoje sou livre, ele me libertou, ele é meu salvador. Não importa o que os outros falem de mim, eu sirvo a Jesus e sou feliz assim. Eu amo o homem que morreu na cruz e vou para o céu morar com Jesus. Jesus morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Desceu as partes mais baixas da terra e na cabeça da serpente pisou. A chave da morte do inferno tomou nas mãos do diabo. E disse agora sou eu que dou ordem. Pois todo o poder por meu pai foi me dado. Se hoje eu tenho paz, foi Jesus quem me deu. Se hoje eu tenho vida, é porque ele morreu. Se hoje sou livre, ele me libertou e ele é meu salvador. Não importa o que os outros pensem de mim, eu sirvo a Jesus e sou feliz assim. Eu amo o homem que morreu na cruz e vou para o céu morar com Jesus. Qual? Eu não era digno, era estranho, mas ele morreu na cruz para nos salvar. Quem faria isso? Morrer por um estranho. Mas Deus enviou o seu filho para morrer por mim e por você. Pequeno intervalo e já volto aí. Lança a rede, lança a rede o pescador. Pra esquerdo pra direita, Jesus Cristo assim mandou. Quando você investe no Cicred, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha pro Cicred e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Cicred. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. Lança a rede, lança a rede o pescador. Pra esquerdo pra direita, Jesus Cristo assim mandou. Voltando aí, vamos lançar a rede. Vou continuar aí com... Lançando a rede. Vou fazer um louvor. Fala sobre o filho. Mas consigo. Filho, não tem mais, pois sou eu quem falo contigo. Vi tuas lágrimas, filhos, ouvi teu gemito. Nas madrugadas me buscas sem contar com o sono. Filho, tuas horas hoje têm chegado a meu turno. Eu tenho visto as lutas que estás passando. Os outros, a cruz tão pensada que estás carregando. São momentos tão difíceis que até pensas assim. Por certo, Deus que eu sigo, você esqueceu de mim. Filho, eu não te esqueci, nem jamais te abandonei. Saiba que quando chorou, eu contigo chorei. Filho, eu estou aqui, bem pertinho de você. E hoje uma grande vitória eu vim te trazer. Nas horas de angústia, meu filho, eu estava a seu lado. Te carreguei nos meus braços quando estava cansado. Nos momentos mais difíceis, eu fui seu amigo. Fui seu irmão, fui seu Deus, seu pai, seu amigo. Lembra que quando do mundo com amor te veio. Antes de você me amar, eu primeiro te amei. Nem foi um segundo sequer, eu jamais te esqueci. Entre muitos que chamei, a você escolhi. Filho, eu não te esqueci, nem jamais te abandonei. Saiba que quando chorou, eu contigo chorei. Filho, eu estou aqui, bem pertinho de você. E hoje uma grande vitória eu vim te trazer. E hoje uma grande vitória eu vim te trazer. Deus sempre tem uma vitória para nós. Não importa a luta, mas nós temos fé. Ele está sempre nos acompanhando, porque Ele não nos desampara. A letra de Sino diz, nas horas de angústia, nas horas difíceis, eu estava a seu lado. Muitas vezes tu está sofrendo e não está percebendo que ao seu lado o Senhor está lutando por ti. Logo ali à frente, a vitória está logo à frente. Ele te dá a direção para os teus passos, seguir certo para alcançar a vitória. Mas tu não pode desligar teu pensamento do Senhor. Sempre na luta, na dificuldade, clame ao Senhor. Peça ao Senhor, não me deixe eu caminhar sozinho. Ajuda eu a caminhar. Guarda-me, livre do mal, ilumina o meu caminho. Vou ler um salmo, salmo 100. A palavra de Deus nos diz assim, Nós devemos celebrar a Deus com júbilo. Todos os moradores precisam celebrar a Deus e adorar a Ele. Então, te pergunto, a quem tu está celebrando? A quem tu está adorando? Precisamos cantar louvores, servir a Ele de coração. E Deus é o nosso refúgio. Em todos os tempos, Ele está para nos socorrer. Eu vou fazer aqui um... Senhor, te peço, não me deixe andar sozinho E no caminho, não me deixe tropeçar Eu quero sempre segurar em Suas mãos E me ensina como eu devo andar Peço, Senhor, que me dê entendimento Pra que eu possa fazer a Sua vontade O que eu quero é levar a minha cruz E ir morar na Sua linda cidade Jesus, estou seguro se o Senhor comigo está É meu pastor e nada me faltarás És meu amigo, eu preciso de você Eu sei, nas fortes provas o Senhor vem me ajudar Não tive as lutas, mas me ajude a lutar Sei que no céu é que irei descansar Às vezes pedras aparecem em meu caminho E há espinhos que ferem os meus pés Eu me ajoelho, olho pra cima, peço a Deus Senhor, me ajude, acrescente a minha fé O mundo é mau, mas eu tenho que vencer Até aqui o Senhor me ajudou O que não posso é reclamar da minha cruz A mais pesada foi Jesus que carregou Jesus, estou seguro se o Senhor comigo está É meu pastor e nada me faltarás És meu amigo, eu preciso de você Eu sei, nas fortes provas o Senhor vem me ajudar Não tive as lutas, mas me ajude a lutar Sei que no céu é que irei descansar Não importa a luta, o que importa é nós lutarmos Até um dia nós chegarmos no céu, lá há um descanso para cada pessoa E lá na eternidade é para sempre paz, alegria e gozo no espírito Com Deus tudo é melhor Quero fazer agora um agradecimento a você Me acompanhou aí para lançar a rede Te convido para o próximo programa Se Deus assim nos permitir Nós estamos aqui para outra vez lançar a rede E vamos alcançando almas para Cristo Devagarinho Vamos caminhando e vamos longe Esse aqui é um meio para que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus Qual? Muitas vezes eu tive dificuldade para fazer um trabalho Quando eu comecei aqui, muitas pessoas até não acreditavam Porque eu trabalho na área da construção Então, pouca experiência Não tenho muito ministério da palavra Eu gosto de louvar Eu gosto de falar das coisas de Deus Mas assim Deus vai capacitando as pessoas E vai oportunizando E a gente não pode desperdiçar a oportunidade quando Deus dá Então, eu sou meio direto Muitas vezes eu tenho as palavras muito diretas Mas Deus me fez assim Eu vou continuar assim Levando uma realidade Eu não consigo vir aqui e falar alguma coisa Que não concorda com a justiça Com as coisas verdadeiras da Bíblia Eu só penso em viver a mensagem A palavra, levar a palavra como ela é Não adiantaria eu falar para ti Trazer promessas para você Estar na sua casa Trazer promessas Que Deus vai te dar um dia melhor amanhã Eu sei que Deus vai te dar um dia melhor amanhã Mas também tu precisa vos achegar a Deus Deus disse, achegai-vos a mim E eu achegarei-vos a vós Assim, você se achega a Deus E Ele se faz presente Em volta, na tua vida Ele se faz presente E lhe acampra também o anjo Ao redor de todo aquele que crê Ele é o anjo do Senhor Guarda todo aquele que crê Então, seja você Mais um guardado Na presença de Deus Então, eu quero agradecer Eu vou fazer uma pequena oração E te espero no próximo programa Se Deus assim nos permitir Senhor meu Deus, meu Pai Obrigado por essas oportunidades Estar aqui para levar até esse ouvinte Até essa pessoa Essas mensagens cantadas Para que alegrar o coração Dessa pessoa E que eles possam entender A sua vontade Meu Deus Muito obrigado Em nome de Jesus Até o próximo Amém Música 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 Música